Eu adoro onde nasci, é um lugar de muita fé. Eu adoro onde nasci, é um lugar de muita fé. Por isso tenho paidade, por ter nascido na sede. Por isso tenho paidade, por ter nascido na sede. É vaidosa dizem que é, é vaidosa e tão velhinha. É vaidosa dizem que é, é vaidosa e tão velhinha. E acessa o tesouro do povo tu és rainha. E acessa o tesouro do povo tu és rainha. Tu fostes o meu recreio quando eu era garotinho. Eu te vejo, tu me vejas, serei sempre pequeno. Eu te vejo, tu me vejas, serei sempre pequeno. Eu te vejo, tu me vejo, serei sempre pequeno. Eu te vejo, tu me vejo, serei sempre pequeno. Eu te 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 vejo. Eu te vejo, serei sempre pequeno. Obrigado.